Bom dia a todos. 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 Bom dia. Bom dia a todos. 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 Tantos usuários entraram e eu vou correlacionar isso com quantos ataques eu tive em cima de uma paixa. Eu não consigo fazer isso. E ele não é um configurador de log. Então, não é automático. Eu vou chegar lá, vou colocar o grey log e vou falar assim, todo mundo joga log aí e pronto, está configurado. Não, não é assim. Eu tenho que entrar em toda a minha infraestrutura, eu tenho que apontar toda a minha infraestrutura para ele e falar assim, agora vocês pegam essas mensagens, vocês vão tratar de uma certa forma local e vão jogar para o grey log para ele consolidar, centralizar, indexar. Não é mágico. Ele é composto, na verdade, não só da ferramenta grey log, mas ele tem toda uma infraestrutura por baixo. É utilizado o Elasticsearch para armazenar todas as mensagens. O Elasticsearch é uma tecnologia relativamente nova que você, na verdade, vai através de requisições JSON, REST, você vai falar assim, pega essa mensagem, ela está quebrada em tantas coisas, isso aqui você considera índice, isso aqui não. Armazena. Eu não vou falar que ele pode ser considerado um NoSQL, mas ele é um armazenador que você vai lá e fala assim, eu quero buscar isso aqui agora. Então ele indexa, ele é mais relacional. Utiliza-se o MongoDB. Um detalhe aí do Mongo que eu estava lendo esses dias é que ele hoje já é a segunda empresa mais valiosa de open source do mundo, atrás só da Red Hat. Então, assim, dizem que a Red Hat, que é inclusive a Red Hat, Oracle ou outras, tem uma intenção de comprar eles por alguns bilhões de dólares. Esse é um banco NoSQL, não relacional. Você consegue, na verdade, você trabalha com ele com queries de JavaScript. Então, eu vou lá e coloco um DB, ponto insert, ponto sei lá o quê. Você trabalha em cima, as queries dele são todas baseadas em Java, JavaScript. Ele é utilizado nesse nosso sistema só para armazenar configurações. Então, quais são os usuários que eu tenho no sistema? Quem pode ver qual log? Quais os dashboards que eu tenho configurados? O Greylog2 Server, que ele é o grande coração da solução. Ele é o responsável por pegar aquelas mensagens e transformar elas em alguma coisa tratável para o Elasticsearch. Ele é o responsável por receber requisições do tipo Ah, o Katz quer ver os logs do sistema A. O Katz pode ver os logs do sistema A? Ele vai lá no MongoDB, consulta isso. Ah, o Katz pode, legal. Vai lá no Elasticsearch, devolve as mensagens para mim. Ou não, o Katz não pode. Então, ele é o grande coração da solução. Se eu estiver indo muito rápido, vocês que estão aqui, vocês mandam eu parar, tá? Eu tenho o RADIO. Numa estrutura pequena, o RADIO não é necessário. Mas na estrutura do SERP, a gente optou por implantar ele por quê? Porque o Greylog, a gente vai ver mais adiante, ele trabalha com vários protocolos. O protocolo escolhido aqui dentro do SERP foi o DP, num protocolo específico dele chamado GELV. Se a gente trabalhasse com TCP, a gente ia ter uma perda muito grande de performance, esperando fechar a comunicação, sim, sim, ah, aqui fechou, está autorizado, não está autorizado. E o DP não. Mandou uma mensagem, chegou, chegou, não chegou. Só que como a gente tem algumas restrições de segurança aqui dentro, de tráfego DP entre redes, e até para não ter uma perda tão grande de mensagens, porque às vezes os Greylog servers, eles têm que entrar em manutenção, a gente optou por colocar o RADIO. Então, ele é um Greylog server reduzido, com um código bem mais enxuto, que a função dele é servir como se fosse um sensor de rede. Então, ah, eu quero colocar o Greylog server na minha intranet, na minha internet, na minha rede que é de cliente, na minha rede que é sei lá o quê. Ele vai ser responsável por receber as mensagens, então eu aponto todas as minhas aplicações, não para o server, mas para os RADIOS. E aí ele vai pegar aquela mensagem e armazenar uma fila de mensageria. Então, um RabbitMQ, um Kafka, um ActiveMQ e por aí vai. No caso aqui da nossa infraestrutura, é utilizado o Rabbit, porque a gente viu que é quem tem melhor performance. Então, aqui dentro do Serpro, o nosso Greylog server tem um momento de pico que ele recebe duas a três mil mensagens por segundo de servidores Apache, servidores JBoss, Então, a gente precisava ter uma forma de receber essas mensagens e não dar recusa para o servidor de infraestrutura lá na ponta, falando, olha, eu não tenho capacidade de receber mais mensagens. Então, a gente optou por usar o Rabbit aqui. Ele armazena as mensagens em algum sistema de mensageria, falei, para o posterior consumo do Greylog server. Então, o fluxo é invertido. Eu armazenei, eu vou manter as mensagens lá na internet, na intranet, e aí o meu Greylog server, onde quer que ele esteja, ele vai, se conecta na fila de mensageria e começa a baixar as mensagens. Então, não é ele que recebe as mensagens. Ele vai buscar. Por quê? Porque se ele estiver fora do ar, eu precisei tirar para alguma manutenção, eu não estou perdendo mensagem, que é o mais importante. Se eu tenho um sistema desses que pode ser utilizado para auditoria, eu não quero perder uma mensagem, que isso pode ser o divisor, no momento, por exemplo, de ah, eu tive um comprometimento do sistema. Quem que entrou no sistema naquela hora? Que acessos que eu tive? Ah, eu não tinha essa mensagem, porque eu saí para manutenção essa hora. E, por fim, o Web Interface, que é aquela interface que foi mostrada no comecinho, que ele é o cara que vai se comunicar com o Greylog server, e a função dele é simplesmente gerar as telas e falar assim, olha, você pode acessar, você não pode acessar, essa é a sua tela de login, mas ele não tem um processamento em si. Ele não vai receber o processamento e falar assim, ó, você vai receber mensagem, você vai fazer sei lá o que, você que vai autenticar, não. Tudo que ele faz, ele vai nos Greylog servers, pode ser mais de um. Você passa uma lista para ele, ele vai se comunicar com quem ele conseguir comunicação, ele te estabelece. Se aquele cara estiver fora do ar, ele passa para o próximo. Então, a gente tem uma estrutura altamente disponível aí. Existe um componente à parte, que a gente utiliza aqui dentro do SERPRO, na verdade, ele pode ser utilizado em qualquer outro local, que é o Logstash. Ele é um tipo de concorrente para o Greylog, mas eu vejo um como complemento do outro. Porque o Greylog, ele não tem a capacidade de estar dentro dos servidores, de um servidor Apache, de um servidor Windows, e extrair as mensagens. Ele só vai receber. Então, o Logstash, na verdade, como é que ele funciona? Ele não é uma interface para logs e tal, mas ele é um cara que vai pegar o log, ele vai quebrar o log em cima de expressão regular, e vai jogar esses logs para uma outra saída qualquer, que você pode escolher. E uma dessas saídas pode ser o formato GELF, que eu vou explicar mais adiante. Que é o protocolo que é utilizado, aquele protocolo DP que eu falei, utilizado para comunicação com o Greylog Server, e com o Greylog Radio. Então, ele pode ser executado em qualquer plataforma, desde que ela suporte Java, Linux, Windows, Mac OS, e ler praticamente qualquer tipo de mensagem. Ah, eu quero ler uma mensagem, eu quero ler uma... Um log, desculpa. Eu quero ler um log do tipo texto, arquivo texto. Legal. Eu tenho esse input? Tenho. Consigo ler, consigo tratar, consigo jogar para algum lugar. Consigo filtrar, disponer na campus. Eu quero ler uma mensagem do Windows, do Event Viewer do Windows. Consigo? Consigo. Eu tenho essa entrada. Eu quero botar esse cara para escutar um canal de IRC, logar num servidor da Freenode, alguma coisa assim, um cara que eu fico logando, e mandar aquelas mensagens para algum servidor. Consigo? Tudo isso eu consigo. Então, ele tem diversos filtros, codecs, plugins de entrada, saída, e um pouco mais para frente, eu vou até entrar no site e mostrar os principais. E aqui tem uma imagem da topologia Enterprise. Essa topologia, na verdade, ela está um pouquinho desatualizada em cima do que existe hoje aqui dentro do SERP, por exemplo. Não sei se dá para ver o mouse aí. Mas aqui esse cara, ele está, por exemplo, como Kafka Cluster, que também é um sistema de mensageria. No comecinho do projeto, a gente estava usando Kafka. E aí eu vi que o Kafka, ele tinha... não é problemas, mas ele é assim, ele é muito mais difícil de configurar. Eu fui incapaz de configurar ele, essa é a verdade. Eu tentei, tentei, eu tentei fazer, ele funcionava, ele parava no meio do dia, falava assim, eu não sabia o que estava acontecendo. E aí, num dado momento, eu entrei em contato com a comunidade para perguntar por que do Kafka e tal. E eles me falaram, a gente está mudando o esquema e a gente vai aceitar, na verdade, qualquer sistema de mensageria que suporte o AMQP. Falei assim, legal, bacana. Então, aí eu esperei, teve a atualização, o sistema, na verdade, já estava em produção aqui dentro do Cerco. Quando teve essa atualização, eu mudei o sistema de mensageria, mudei a parte do... atualizei todo o ambiente, foi transparente para o pessoal que utiliza o sistema. E aí, voltou, funcionou normal e nunca mais tive problemas com o Rabbit. Então, assim, aqui na nuvenzinha, vocês veem quem manda a mensagem. Eu posso ter um load balancer na frente, que vai mandar para os Greylogger Radios as mensagens. Então, pega essa mensagem, pega essa mensagem. Esse cara vai mandar para uma fila de mensageria. Aí, os servers, eles vão ficar lendo essas, eles vão ficar monitorando, essa flechinha está até errada lá no site. Eles que vão ficar monitorando essas filas, fala assim, chegou uma mensagem, legal, quem pega ela primeiro? Se eu tiver uma topologia clusterizada. Ah, eu pego ela primeiro. Legal, peguei. Vejo lá no MongoDB se existe algum string que eu preciso jogar. Ah, a mensagem que vem de servidor tal, eu preciso colocar um campo falando assim, isso aqui é do sistema tal. Então, os strings, eles se aplicam a isso. Para quê? Para eu separar quem pode ver o quê. Essa parte de string, eu vou mostrar mais na demonstração prática, o que é. Tratei, legal. O que eu faço agora? Ah, pega e joga lá no Elasticsearch. Está indexado? Tá. Então, joga ali no Elasticsearch. E aí, o Greylog, a web interface, ele vai vir aqui no server, né? Então, ah, o Katz foi lá, logou, quero ver tal. Beleza, server, o Katz logou. O Katz pode ver mensagem, venho aqui no MongoDB, o Katz pode ver mensagem. Mensagem A, mensagem B, mensagem C. Legal, Elasticsearch, devolve para mim que eu vou passar para o Katz as mensagens dele. E aí vai. Então, foi aquilo que eu falei. O web, ele não tem processamento nenhum. Ele não tem lógica nenhuma. Toda a lógica dele, na verdade, é falar via REST com os Greylog servers. Bom, aí o formato de recebimento de mensagens que eu posso ter dentro do Greylog. Syslog, né? Mais básico de todos. Então, hoje, todos os sistemas Unix, Linux, roteadores, switches, eles falam Syslog. Então, eu precisava, a ideia original dele era receber mensagem Syslog. O pessoal da Torte, eles desenvolveram um protocolo que não é proprietário, ele é código fonte aberto, tanto que o Logstash fala esse protocolo, que é o Gelf2. Ele foi desenvolvido para mandar mensagem UDP, só que o UDP, ele tem aquele problema do tamanho da mensagem. Acho que, se não me engano, são 8K. Passou desse tamanho, ele vai lá e dá um chunk na mensagem. Então, ele quebra a mensagem e você pode perder. O Gelf, na verdade, ele foi desenvolvido para quê? Ele coloca um readerzinho lá no cabeçalho, falando, ah, isso daqui é algum. Aí, depois vem o 2, o 3, o 4, em seguida, e você vai remontar essa mensagem quando chegar em você. Para quê? Para eu não ter perda e eu não precisar usar TCP para isso. Ele tem compressão interna, tem, enfim, uma série de melhorias que eles colocaram, em cima do próprio Syslog e tal, mas com protocolo à parte. E ele tem diversos conectores, porque, como ele não é um Syslog, eu preciso saber como falar com ele. Então, eu tenho um conector Java, que a gente usa aqui, no caso, por exemplo, nos JBoss, TomCats, mais para frente, fazer teste com Ebsphere, WebLogic, e por aí vai. Ele tem um conector PHP, tem um conector Ruby, e ele tem qualquer coisa, se tudo der errado, o próprio Logstash, para pegar, rodar dentro do servidor, ler um arquivo de log qualquer e jogar para o Greylog e Radio. Eu posso receber por mensageria também, então eu posso simplesmente pegar, gravar em uma fila lá, uma mensagem no padrão que ele saiba ler, que não precisa ser via Radio. Se eu souber como ele lê a mensagem, eu só jogo tudo lá, no MQ Series da vida, no Rabbit, no MQ não, porque ele não suporta o protocolo, mas Rabbit MQ, Active MQ, Kafka, Hornet Key, e depois ler, eu posso fazer requisição JSON, então ir chamando HTTP e passar, e só CatPool, então eu posso abrir uma porta TCP lá, e falar assim, tudo que chegar aí, vai ser mensagem já formatadinha, bonitinho, lê aí, é mais RAW, é mais para fazer teste mesmo. Aí assim, por que a gente optou, na hora que eu estava fazendo o estudo, lá com a equipe e tal, por que foi escolhido o uso do Greylog, e como é que esse projeto começou? Então assim, hoje aqui no SERP a gente tem uma base, só em São Paulo, de uns 400 sistemas em plataforma baixa, são 400 equipes, não são nem 400 desenvolvedores, são 400 equipes, todas pedindo log, logs que chegam a 3 gigas por dia, e aí para a gente mandar, eles queriam, por exemplo, eu quero receber esse log de 15 em 15 minutos, porque eu estou homologando o sistema, ou que é um sistema de produção, então imagina, de 15 em 15 minutos, eu vou em todos os servidores, de uma determinada solução, copio 2 gigas, 3 gigas, para jogar em uma área disponível para eles, para eles poderem ler, ou por exemplo, como acontece, em alguns centros de dados, a gente vai abrir um acesso a Apache, e aí você tem uma URL lá, que você baixa o log de crédito, então o desenvolvedor indo, sei lá, de 15 em 15, ou de 20 em 20, num servidor que é produtivo, ocupar a banda do servidor, para puxar o log, que é assim, ah, deu um erro, eu preciso baixar esse log, eu preciso baixar de novo, então eu não tinha o diferencial, eu não tinha nada, a gente tem uma diversidade muito grande, de logs gerados aqui dentro do SERP, então, eu tenho Syslog, quem autenticou no servidor, o que que fez, PHP, Java, e aí Java, Tomcat, Jboss, Liferay, WebLogic, WebSphere, .NET, os logs do Apache Custom e Combined, de que toda hora a gente tem que ficar gerando relatórios, para alguém, de ah, quem foi que utilizou mais, nesse dado período, por aí vai, aí o alto volume, uma burocracia na disponibilização de logs, na verdade, isso hoje existe muito no SERP, então assim, a gente tem todo o lado da segurança, óbvio, do que que tem o log, se tem dado de algum contribuinte, se tem dado de algum usuário e tal, mas depois que isso é feito, depois que isso é disponibilizado, existe um processo muito grande, para fazer isso, entre o SER autorizado e a disponibilização, leva mais 3 a 4 dias, e até aí, um sistema já caiu, já pegou fogo, o desenvolvedor já podia ter trabalhado em cima do log, e a dificuldade para a localização de informações específicas dentro do log, então assim, o cara vira e fala assim, ah legal, eu quero o arquivo texto para achar um erro que aconteceu às 15h37, aí o cara pega aquele log para ver às 15h37, ele pega um log de 2GB, até achar, no meio de todas aquelas transações, quem foi que gerou o erro, já era, já perdeu um dia inteiro para achar, ou ah, eu quero ver todas as vezes que um determinado IP, eu estou tratando um incidente de um determinado usuário, um determinado IP acessou o sistema, quantas vezes, o que ele fez, quais foram as páginas que ele chamou, onde é que deu um erro 500, então é muito difícil, quando o cara recebe só o texto, tratar isso, e aí outras funcionalidades que a gente viu, então, no caso do grey log, não usar um kibana, um logstash, o splunk não porque é pago, e aí, ah, tem que conseguir uma verba para isso, então, segmentação de papéis e logs, de acordo com o usuário, então, ah, eu quero que o usuário A acesse só o sistema A, eu não quero que um cara, por exemplo, que desenvolva um sistema do Denatran, acesse um sistema da receita, o log de um sistema da receita federal, eu preciso manter o mínimo de segurança dentro desse ambiente, né, apesar de ser por obscuridade e tal, mas eu não quero, é segmentação de papéis, criação de dashboard por usuário, configurável pelo usuário conforme necessidade, então, ah, eu tenho o meu sistema, eu quero criar um dashboardzinho aqui, que eu veja quais são os top IPs, que estão utilizando aquele sistema, num dado momento, legal, posso fazer isso? Posso, são meus logs, minha área, criei, alta volumetria de recebimento de informações, então, num dado momento, a gente precisou colocar um sistema aqui em debug, e era um sistema que ele recebia, todos os pagamentos da receita federal, né, a gente bateu, 15 mil mensagens por segundo, tá, e o sistema não parou, todo mundo, óbvio assim, ele deu uma ilerdada, porque os servers, eles precisaram um pouco mais de memória, para indexar, e jogar aquilo no Elasticsearch, e estava no meio de produção, mas, é assim, a estrutura nossa é relativamente simples, são muitas máquinas, mas são máquinas pequenas, a maioria das máquinas, são do Elasticsearch, para armazenar as mensagens, e ele aguentou, e a possibilidade de busca de mensagens, através de qualquer campo, então, ah, qual que é o IP que acessou? Ah, eu quero todo mundo que acessou com Mozilla Firefox, Ah, eu quero todo mundo que acessou a página XPTO, eu quero todos os alertas que deram 404, que podem me indicar alguém atacando o meu site, porque quando o cara fica dando aqueles, o cara está passando aqueles nicto da vida, então, chama PHPMyDmin, admin.php, pô, num sistema que é Java, né, então, isso aí já me gera um alerta, que tem alguém atacando a empresa, e aí, é, eu preparei, na verdade, um laboratóriozinho hands-on, depois eu vou, vou até ver se eu consigo disponibilizar em algum lugar, a VM, e o documento do hands-on para o pessoal baixar, testar, eu botei, na verdade, no Mega Upload, mas eu acho que o pessoal de dentro do SERP não vai conseguir baixar do Mega Upload, por exemplo, então, eu vou, eu vou, vou ver se eu consigo disponibilizar em algum servidor interno, alguma coisa assim, essa VM, pelo menos, que ela tem 2GB, para, para o pessoal poder começar a brincar e ver que, assim, a primeira, o primeiro impacto que você tem é, pô, Elasticsearch, mó difícil, Mongo, aí você vai acostumando, essa é a parte mais difícil do sistema, depois que você acostuma com esses dois, é ridículo, então, vamos lá, até aqui, não sei, alguma dúvida, alguém aqui, não sei se vocês receberam alguma, eu falo meio rápido mesmo, então, não sei se vocês me conhecem, vocês aqui na sala, tá legal, beleza, bom, eu preparei um laboratóriozinho aqui, deixa eu ver se eu consigo, ampliar, acho que dá para ver, tela cheia, a retenção nessas modas vai ser de quanto tempo, a retenção na verdade vai ser de acordo com o Elasticsearch, eu vou falar para o Elasticsearch assim, você vai criar 25 índices, 30 índices, que é como ele trabalha, e cada índice você vai armazenar, por exemplo, 200 milhões de mensagens, eu preciso fazer a conta, de quanto é que dá, então, na verdade, assim, ele vai, ele vai falar assim, olha, eu tenho capacidade para receber um bilhão e tanto de mensagem, quando passa disso, ele pega aquele primeiro índice que foi criado, e começa a escrever por cima dele, porque esse é o comportamento dele, a conta que a gente fez aqui, a gente está com tela e meio de armazenamento, para esse caso específico, e são, acho que 200 milhões e 30 índices, acho que é, eu chutei esse valor, mas eu coloquei, mas acho que é mais ou menos isso, então, a conta é que isso suporte, mais ou menos um ano, um ano e pouco, o sistema está em produção há 2, 3 meses, a gente já está, acho que com os 20 principais sistemas, e ele está com 100 milhões de mensagens, então, em 2 meses, 100 milhões, a gente fizer uma proporção, a não ser que alguém vá lá e fale assim, coloque o sistema em debug, porque aí isso eu não consigo separar, entendeu? Então, eu coloco em debug, ele vai entrar ali no balde, o cara que está gerando 15 mil, 30 mil mensagens por segundo, ele vai acabar penalizando os outros, mas aí, óbvio, você começa a separar a estrutura, falar, isso aqui é para sistema X, o sistema X gera muito mais log do que o outro, dá para separar? Cria uma estrutura menor, mas só para ele, e por aí vai. A retenção é por volume, não por tempo. A retenção é por volume, não por tempo. Eu não, assim, eu até procurei algum jeito, porque como o Elasticsearch, ele vai trabalhar com objetos, ele trabalha com objeto documento, então ele vai falar assim, eu consigo receber tantos documentos, passou disso, eu vou começar a escrever em cima do documento mais antigo. Bom, então assim, eu me fiz um roteiro aqui, essa VM aqui, na verdade, eu já deixei ela preparada, com o Elasticsearch e com o Mongo instalados, deixa eu só ver se o Mongo está rodando, porque eu estava tendo problema com ele. Ah, beleza, está rodando. Então assim, a instalação deles, eu deixei nesse documento aqui, depois eu vou disponibilizar em algum lugar, ele, pré-requisitos que eu coloquei no sistema, nesse caso, eu estou usando o Fedora 20, eu estou usando o Fedora, porque ele é mais fácil de instalar as coisas, podia ser Fedora, Debian, se eu fosse usar um Red Hat, ia ter que baixar repositório EP, ou colocar coisa, aí eu não queria ter dor de cabeça com isso aí não. Eu deixei o SILinux em permissive, eu não desabilito o SILinux em servidores, não façam isso, a gente está até mudando essa política em algumas coisas mais críticas, óbvio, se você deixar ele em enforcing, você vai parar o seu sistema em algumas coisas, se você sabe mexer com o SILinux, pode deixar ele em enforcing, eu não sei mexer com ele direito, então eu deixo ele em permissive, para quando eu tiver a oportunidade de modificar, e deixar ele em enforcing e bloquear, aí até viram e falam assim, pô, mas você tem LPI 3 e não sabe SILinux, é, que a LPI ela só vai e cobra o básico, eu sei fazer regras, algumas coisas assim, mas para o tamanho e para a dimensão desse sistema, mapear todas as portas, não deixem ele em disable, mas não deixem ele em enforcing por enquanto. Adicionei um usuário não privilegiado, para não rodar as coisas como root aqui, então existe um usuário chamado greylog aqui, instalei alguns pacotes que no Fedora, como eu fiz a instalação mínima do Fedora, a minimalista, eu tive que instalar TAR, WGET, NetTools, para dar ifconfig, porque tiraram ifconfig dos sistemas, e eu ainda não consegui me acostumar com isso, né, e não chegar no servidor, a primeira coisa que eu fazia é chegar e digitar ifconfig, não consegui, unzip, links, apache, e por aí vai. E desabilitei o file dessa máquina aqui, porque eu ficava fazendo de madrugada, e eu não estava com paciência para ficar mapeando as regras de file, então eu deixei desabilitado. E aí o principal é, aqui no ETC Hosts, adicionar a linha com o nome do sistema, então aqui, Homer, Homer.sincson, né, um 27001, porque em alguns dados momentos o Java vai precisar disso aí, o MongoDB, eu acho que surge também, então é bom ele saber que o nome dele está pelo menos mapeado. Os pré-requisitos também já foram instalados, então eu estou com o Java 1.8 OpenJDK instalado, tá, eu não instalo mais coisas da Sam e da Oracle na minha máquina, me recuso. O Mongo está instalado e configurado também, então, MongoDB aqui, configuraçãozinha básica, não mexi em nada, a única coisa que eu mexi foi depois de adicionar o usuário, autenticação igual a True, o que mais? Adicionei o usuário, aí está mais no roteirinho que eu vou disponibilizar depois. Elastic Search também configurado, padrãozão, então o que é o padrão dele? O padrão dele é usar Multicast para se comunicar, vocês podem ver aqui, Discovery, Z, Ping, Multicast, Navy, igual a True. Para eu montar um cluster, por exemplo, você perguntou, Felipe, acabou o espaço, o que eu faço? Eu consigo adicionar mais um cara, eu pego mais uma máquina, adiciono lá na rede, falo assim, tem mais um cara aqui, trabalha com ele. Quando ele está em Multicast, ele reconhece esse cara automaticamente, já começa a processar, e jogar coisa nele também. em produção, para não poluir a rede, não deixar aberto e tal, a gente usa Unicast. Então eu falo exatamente quem são as pessoas que estão dentro desse cluster no Elastic Search. Ah, para se adicionar um novo cara, eu preciso parar no Elastic Search. Preciso, eu tenho que dar um restartzinho rápido nele para ele começar a reconhecer os outros. Então assim, essa é a infraestrutura básica que está instalada. As portas aqui estão abertas, então o do Mongo está aqui, 27017, e o do Elastic Search está aqui. Acho que eu deixei o Relog startado aqui também. Elastic. Beleza, ele está com a com a porta 9200 e 9300 aberto, isso aqui é do Elastic Search. A 9200 ela é a interface HTTP dele, depois você consegue conectar, fazer testes de cluster, quero logar direto nele. Aliás, a 9200 e 9300 é a porta de comunicação dele com o mundo, de transporte. Então tá. Então pra instalar ele, o primeiro componente é o server, que é o coração. Eu vou descompactar aqui dentro o Relog server 020 cargz. Descompactei. Eu vou editar o arquivo de configuração dele, no caso eu tenho um arquivo pronto aqui, mas eu vou repassar por ele com vocês. Então aqui eu tenho se ele é master ou não, porque eu posso ter mais de um cara rodando na rede. Então eu tenho que ter um cara que ele é o master, que é o cara que vai rodar as tarefas, vamos dizer assim, principais. Gerar índice, fazer o rotacionamento, por aí vai. E eu tenho que falar quem que é pra não gerar conflito. Não é falar assim, eu tenho dois caras rodando a mesma coisa, eu vou gerar um conflito. Então, você pode rodar o restante não. O arquivo de Node.js, que ele vai gerar na inicialização, que é o nome do cara, o nome único dele na rede. Aí eu tenho esse password secret, que eu vou gerar com uma senha aleatória de pelo menos 64 caracteres. Geralmente o que eu faço é ficar martelando o teclado, que saiu e saiu. Pegar um gatinho pra deixar ele passeando no teclado. Também, um passarinho. Ficazole. Aí, quem que é o usuário root? Então aqui no nosso caso, eu deixei admin, padrão. e qual que é a senha desse usuário em SHA2. Então aqui tem até um comentário que eu deixei. Ali na tela não dá pra ver, por causa do não. Mas, que pra gerar ela, você vai dar um echo, menos N e uma senha. No caso aqui, eu deixei como um 2, 3 mudar. E fazer um SHA2. Onde é que é o diretório de plugin? Quem que é? Qual que é o meu IP que eu vou disponibilizar pro web, pro RADIUS comunicar? Então aqui eu preciso botar o IP do meu servidor. Aí aqui as configurações que você perguntou quando gera os índices. Então assim, quantos documentos eu tenho por índice? Aqui eu tenho 3, 20 milhões. E eu vou gerar 20 índices nesse caso aqui. Passou disso, qual que é a retenção? Deletar. Então eu começo a deletar os anteriores. Aí essa parte de shards e réplica, quantas vezes eu vou dividir isso aí? Mas a outra opção tem de deletar pra copiar? Dá. Eu não lembro quais tem, mas dá, porque isso aí é a configuração do Elasticsearch. Dá sim. E quantas réplicas eu vou ter? Por quê? Se eu tenho, por exemplo, um ambiente que tem pelo menos 5 servidores de Elasticsearch, lembra, ele vai entrar naquele cluster, eu posso ter duas réplicas. Caiu um servidor, aquela mensagem ainda está disponível em outro, quando eu for buscar ela. Aí quando ele voltar, ele se balanceia sozinho. E aí o restante é a configuração dele mesmo. Então se eu vou permitir fazer High Life, ah, procurei alguma coisa, deixa amarelinho em volta. Isso consome muito a CPU dele, mas a gente deixa ele como True. Fica mais fácil, né, mano? Nem facilitar. Usuário e senha do MongoDB, como ele vai comunicar no Mongo. E aqui no caso do Elasticsearch, ele está com o Multicast habilitado também. Então como é que ele vai se comunicar com o Multicast? Aqui como eu estou na rede do Serpro, se alguém subir no Elasticsearch, ele vai entrar na rede também, vai ser maravilhoso. Então, pessoal do Serpro que alguém estiver assistindo, não façam isso comigo, por favor. Vou falar que o dono desse cara é o usuário do Greylog. E aí eu vou criar um script de inicialização que eu já tenho ele pronto aqui. que é o server.rc. Subiu. Lembra que eu falei de abrir a porta 12.9.0.0? Ele demora um pouquinho. Pode ser que eu tenha feito alguma coisa errada também. Ah, hostname cannot be null. Eu mudei aqui e salvei sem sair, né? Vai, filho. Beleza. O Greylog 2 up and running está escutando na porta 12.9.0.0 desse IP. Então agora, qualquer web, qualquer radio, qualquer um que tentar falar com esse cara, ele vai se anunciar por esse IP aqui. Tá? Aí, vamos lá. Iniciou, abriu, eu já estou pronto para configurar a interface web. O meu coração já está funcionando, o coração da ferramenta já está funcionando. Ele já identificou o Elasticsearch, já conseguiu se comunicar no MongoDB, tudo configuradinho, né? Aqui, o momento que ele falou com o Elasticsearch, então, Detected Master Homer Simpson, né? A porta que ele se comunicou é true, adicionou, falou, ó, eu também estou na rede, só que eu não tenho metadata, eu não tenho dados, eu não tenho nada, eu só sou um cliente seu. Vamos lá. Eu vou fazer a instalação do web. Web interface.pgz Eita! Beleza? Ele é um pouquinho maior. Então, o web, ele é um pouquinho mais simples, né? Na verdade, ele é bem mais simples, a única coisa que eu preciso configurar aqui é com quem que ele vai falar. Eu vou copiar a configuração que já está prontinha. Aqui eu tenho que ter aquela mesma senha que eu gerei batendo a cabeça no teclado da outra vez, então, essa senha, ela vai ter que se repetir por todo o ambiente, todo mundo que quiser falar. Para quê? Para não chegar nenhum zero é lá, achei uma porta aberta aqui do Greylog, eu vou tentar falar, falar que eu também sou da infraestrutura e começar a ler o log de todo mundo. Então, tem a senha aqui e aqui eu vou botar o IP do meu Greylog server. Eu poderia ter mais de um, por exemplo, vírgula, HTTP, barra, barra, ou outro, por aí vai. Fiz isso. Bem simples de se configurar, né? Vou copiar o script de inicialização também. Esse script aqui, na verdade, eu peguei de um site, tá? Então, eu peguei, tratei, botei ele para funcionar no Fedora e como tá na VM depois, mas dá pra ir melhorando ele. Aqui, por exemplo, a gente starta a maioria dos componentes dentro do RC local, eu não tinha feito o script ainda, eu vou alterar isso aí depois, senão a equipe me mata. Beleza. Mesma coisa, né? Vou falar que ele é o dono desse diretório aqui. E aí, eu vou iniciar ele. Aí, esse cara aqui vai abrir a porta 9000. Porta tá aberta. Hora que eu chegar aqui no browser. 10, 15, 25, 214, porta 9000. Pronto. Tá configurado. Rápido assim, né? Então, na verdade, a parte mais demorada não é ele em si, é o que fica por baixo dele. Porque você tem que entender. Eu fiquei, sei lá, uns dois dias lendo a documentação do Elasticsearch, tentando entender o que fazia o quê, como é que funcionava o esquema de rotacionamento, o negócio de cluster, tentando adaptar ele às regras do CERP. Tipo, ah, porque o CERP tem uma série de regras de segurança que eu tinha que cumprir, eu não podia simplesmente pegar um sistema que faz multicast e jogar ele no meio da rede ali e por aí vai. Então, assim, o sistema instalado, aí eu separei algumas coisinhas só para fazer um teste, um teste básico, de funcionamento dele. Então, jogar mensagens aqui, gerar mensagens do Apache para mostrar como ele funciona com essa indexação dele mesmo. Então, a primeira coisa que eu fiz, teste com o, teste com o, com o Syslog, né? Ele está piscando uma mensagenzinha aqui, eu não sei se todo mundo vem. Tem essa mensagem aqui que ele está falando, ó, tem um nó que está rodando sem input nenhum. Eu não botei nesse laboratório o RAID, tá? Senão não ia dar tempo. Eu ia me estender muito, mas qualquer coisa depois falar. Eu vou chegar aqui e vou falar assim, ó, eu quero lançar um input aqui, do tipo Syslog o DP. Onde é que eu quero lançar? Nesse Server Node só. O Server Node, ele pode escutar também por input, não só o RAID, né? Aí eu vou botar aqui, Syslog traço DP, tamanho de buffer. A porta aqui eu vou mudar para 15, 14. Por quê? Porque ele não roda como root. Se eu tentar subir ele na 514, ele vai dar erro. Porque as portas abaixo de 1.024, só o root pode iniciar lá. Qual que é o endereço que ele vai escutar e se eu posso passar mensagem, se eu vou armazenar mensagem cheia e por aí vai. Vou dar um launch. Vou lançar ele como padrãozão. Aí ele vai ficar aqui no start, daqui a pouco ele vai running. Então eu tenho aqui um listener de Syslog rodando como se fosse um Syslog server rodando dentro dessa própria máquina na porta 15, 14. O que eu faço agora? Vou chegar na minha própria máquina, que hoje é a estação que eu tenho para testar, né? Deixa só eu pegar que eu deixei ele pronto aqui também. Deixei? Deixei. E vou configurar ela. Fiz caca. Mas basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que as mensagens... Eu estou criando um template de mensagem no R Syslog falando que as mensagens elas vão ter que ser mandadas dessa forma, porque é assim que ele entende, ele está preparado não para trabalhar com R Syslog D, mas com Syslog comum, para trabalhar com roteadores Cisco, switches. Então eu preciso falar para ele, manda mensagem no esquema do Syslog antigo. E eu estou falando que todas as mensagens que eu receber, eu vou mandar para mim mesmo, que está rodando localmente aqui, na porta 15, 14, usando esse template aqui. Beleza. Então vamos ver. Como eu fiz besteira aqui, pode ser que eu tenha apagado uma configuração de V da Syslog. Beleza, ele gerou uma mensagem aqui. Está vendo? A hora que eu dei o restart, ele já me gerou uma mensagem aqui falando, legal, eu recebi uma mensagem de Syslog aqui, que volou o start, veio do Homer, o tipo era íntimo, por aí vai. Aí o que eu posso fazer é colocar dentro do input de Syslog, por exemplo, extratores. Por quê? Porque lembra que eu falei? Pô, fica difícil achar qual foi o usuário que logou, de qual IP que ele veio, e por aí vai. Então lá no site deles, eles disponibilizam uma série de extratores que eu consigo, vamos dizer assim, quebrar mesmo as mensagens que cheguem. Quando eu não tenho a capacidade de ir na origem e quebrar a mensagem, como é o caso do Syslog, no destino eu trato a elas. Aí eu vou pegar uma aqui de SSH, por exemplo. Os caras toda hora estão atualizando isso aqui. Primeira vez que eu entrei tinha uns 5, já tem 10 aqui. Se alguém quiser contribuir também, eles... Eu acho bem bacana essa parte aqui. Então eu vou criar um... Eu vou lá no meu input falar, olha, tudo que chegar do Syslog, você vai rodar um extrator. Falando que quando for algum caso, por exemplo, de SSH, se você detectar que é uma mensagem de SSH, você vai quebrar e falar qual que foi o usuário que logou, qual que foi o horário que ele deslogou, de qual IP que ele veio, e por aí vai. Então, adicionei. Ele vai mostrar aqui todos os extratores que tem, certo? Estou aqui. Normal, bobo. Vou fazer um outro login. Vai, filho. não sei. Está demorando. Vai. Isso é aquele negócio do... Aquela configuração padrão que vem para tentar usar Kerberos antes do Ubuntu. Vou errar a senha para gerar uma mensagem errada mesmo. Vou acertar a senha. Pronto. A hora que eu dar um search aqui, vai. Ele vai me deixar na mão. Que bom. Deixa eu ver aqui. Acho que isso aqui é porque eu fiz aquele negócio lá na R6 Log. Que eu apaguei sem querer. Deixa eu fazer um... E um remove. E um remove. para o seguinte. Só deixar ele logando as mensagens aqui. Ah, beleza. Ele já gerou aqui. Está vendo? Então, na hora que eu já dei o restart. Ele tem aqui. Blá, blá, blá. O usuário root deslogou. Aí, o usuário root relogou. Está vendo que ele criou aqui no lado mais campos. Então, assim. Ele começou a tratar as mensagens e falar assim. Quando teve falha. Quando teve sucesso. Então, significa que ele gerou um índice para isso. Está vendo? No caso, assim. Se eu quiser ver qual foi... Se eu quiser buscar todas as vezes que o usuário root deslogou. Logout, username. Ele me indexou isso aqui. A partir do momento que eu chegar aqui. Errei a senha. Acertei a senha. Vamos ver se agora vai. Agora sim. Então, quem que logou? Quem que falhou? Então, eu posso pegar todo mundo que falhou. Todas as vezes que o campo SSH fail username tiver alguma coisa. E só pegar as mensagens de quando eu tive login falho. E aí, aqui eu tenho. Quem que foi o source? 10, 15, 7, 218. Que é a máquina que eu estou. Então, ele fica muito mais fácil de achar. Aí, no caso do Apache, por exemplo. Que eu deixei separado também. Eu vou criar um input aqui para que ele guia o fio dp. Mesma coisa. Guia o fio dp. Qual porta que ele vai escutar? Só vou dar um launch aqui. A diferença é que aqui, nesse caso, eu vou falar, por exemplo, o seguinte. Eu vou criar uma regra aqui para Apache e falar que, por exemplo, que o meu usuário só pode ver o Apache. O cats. Então, eu já vou criar lá. Vou fazer um... O que era? Servidor. Todas as vezes que o campo servidor que eu vou criar lá no envio da mensagem quando tiver Apache, ele vai jogar nesse stream aqui, nesse fluxo. Então, assim, as mensagens, elas não vão cair no balde. Elas vão cair nesse cara aqui. E o usuário cats, que vai ser um usuário não privilegiado, só vai poder ver as mensagens desse stream aqui. Criei. Dei um start nele aqui. E aí, eu vou criar um usuário lá chamado cats. Se qual de browser, isso? Ah, deve ser um número positivo. Ok. Oito horas. Foi. Ó, o usuário mesmo. Loguei. Vocês vão ver que aqui, ó, pra mim não aparece nada, porque eu não me dei permissão nenhuma. Tá vendo? Então, assim, mesmo que eu tenha falado que eu ia ver, eu esqueci naquela hora anterior de falar assim, ó, o cats vai ter o usuário, vai ter permissão em cima de sei lá o quê. Então, se eu quiser chegar eu como próprio usuário e me dar uma permissão em alguma coisa aqui, eu não consigo. Se eu for administrador de alguma coisa que dá permissão que dá permissão pra outra pessoa, eu consigo. Mas aqui eu não tenho permissão pra nada. Então, eu vou ter que ir lá logar de novo. Falar que o usuário o catos vai ter permissão em cima daquele negócio lá que eu criei. Apache. Sub changes. Logout. Beleza. Ok. Apareceu. Show. Não aparece mensagem nenhuma porque eu ainda não configurei o Apache pra mandar. Foi aquilo que eu falei. Não é milagroso. não é automático. Então, aqui o que eu vou fazer. Eu preciso do logstash pra gerar as mensagens pra mim. Eu já deixei ele baixado aqui. Eu vou aqui no APT e vou descompactar ele aqui. instaladores logstash 141 log instaladores Apache logstash .conf Beleza. Eu criei na verdade eu já deixei o arquivo de configuração pronto aqui mas basicamente o que ele vai fazer é ler como input o log do Apache eu vou botar um tracinho 1 aqui porque eu vou usar um gerador de log de Apache pra mostrar pra vocês eu vou passar um filtro aqui falando que todas as mensagens que chegarem eu vou aplicar uma expressão regular falando que é um log do Apache daquele tipo combined que tem browser e tal eu vou adicionar um campo falando um campo chamado servidor igual Apache que vai ser aquele que vai ser utilizado pro stream lembra que eu criei uma regra lá falando servidor tem que ser expressão regular Apache então ele vai botar isso aqui dentro da mensagem e eu vou falar que ele vai mandar tudo isso pro host 127.001 usando o plugin gelv que é aquele o protocolo então logstash menos f logstash ponto conf eu vou deixar ele rodando nessa tela aqui só pra iniciou ele vai dar ele vai dar uns warnings porque tem plugin que ainda não tá na versão totalmente estável então eles falam o plugin ele vai funcionar 95% pode ser que ele dê algum erro se ele der algum e-report pra nós fala assim o plugin deu um erro e a gente vai descobrir por que ele tá dando esse erro e eu vou gerar aqui dentro do Apache eu baixei uma ferramenta chamada Apache Loggen 100 mil mensagens numa taxa de 10 mil mensagens por segundo no arquivo var log httpd access log1 pra que porque o logstash tá lendo lá e ele vai começar a quebrar então vamos lá comecei a gerar provavelmente ali dentro do 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 accesslog ele já deve ter criado um monte de coisa lá criou e aqui dentro do meu stream ele tá contando aqui as mensagens que tá recebendo por segundo tá vendo então nesse caso ele tá em 220 por segundo uma máquina de 2GB de memória ela é bem pequena e ele tá recebendo bastante mensagem por segundo tá aqui já tá em 236 4258 e eu vou atualizando e se você pegar alguma mensagem aqui você vai ver que ele vai falar ó quem que é o client IP então esse IP aqui né não sei se dá pra ver aí mas esse IP aqui ele veio do essa requisição ele veio desse client IP qual que foi a requisição do cara ah ele chamou barra category barra games né aliás a request barra item health2922 qual que foi o response ele teve um código 200 um código 500 né ele teve algum erro 404 e qual que é a mensagem cheia e o browser do cara que tá em a agent aqui então com isso aquilo que eu falei eu consigo por exemplo pegar e falar assim ah eu quero ver todos quem são os top que acessaram tá aqui ó 212 219 133 165 ele tá lá contando porque o logstash ainda tá recebendo as mensagens lendo o arquivo de log e jogando pro pro grey log ah quem que o 96 blá 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 já foi o segundo cara mais acessado aí tiveram os caras que acessaram menos aqui quais que foram as respostas as principais respostas que eu tive ah um código 200 um código 404 código 500 pode indicar que meu servidor de aplicação tá com problema por exemplo porque ele não tá conseguindo dar conta e por aí vai tá então essa é a parte do apache eu até tinha preparado um negócio de jboss também mas eu acho que assim aí já fica muito muito maçante né mas assim a ideia era ver tá até na vm no roteiro eu jogar uma aplicação que quando ele funciona ele dá um hello world ok o jboss não vai gerar mensagem nenhuma e quando ele vai tentar dar um hello world lá em cima de vai tentar ler uma variável que não existe ele me estoura um erro e me dá um stack trace então pra ver que ele pode ser utilizado também pra quebrar as mensagens de jboss e jogar pro desenvolvedor por exemplo pra ele conseguir ver as mensagens sem precisar ficar pedindo toda hora log ele conseguir pegar só dar um filtro lá na mensagem e ver quando a stack trace contém mensagem tal ignore entendeu ah é algum erro tratado eu quero só ver o que não foi tratado então aqui nesse caso só pra finalizar a parte de busca como o Elasticsearch ele foi feito pra isso eu quero por exemplo pegar só as mensagens que vieram do ip 216 51 114 172 filtrei aí aquele highlight que eu falei tá amarelinho aqui acho que não tá dando pra ver aqui eu vou aumentar melhorou e eu tô vendo só aquelas mensagens ignorando todo o resto tá acho que é isso do que eu queria apresentar da ferramenta eu sei que eu falo um pouco rápido e tal mas vou voltar lá pra apresentação tem os sai filho cadê apresentação f11 e sai f5 então aqui as referências que foram utilizadas principalmente muito IRC o pessoal ainda vir e fala assim mas você ainda usa Mirc eu uso IRC eu entro bastante na Freenode e acho que é o melhor meio de comunicação que se tem quando você trabalha no projeto open source pra falar direto com o desenvolvedor então muitas das coisas de projeto por exemplo do Cloudstack quando eu tava nele que eu precisava tratar algum bug alguma coisa assim eu ia e falava direto com os caras que mexiam no código fonte própria comunidade Fedora esses caras do Greylog do Logstack então assim você vai e fala direto com o cara se tem algum problema você resolve com ele lá é mais rápido e mais prático aqui fora os próprios sites com documentações e aí meu muito obrigado meus contatos se alguém precisar falar comigo eu demoro um pouco pra responder e-mail o próprio pessoal do Serpro sabe que eu demoro às vezes mas enfim mandar meu e-mail pelo próprio Getal que geralmente eu respondo mais rápido porque do Serpro é muito fluxo é muita mensagem em e-mail eu já vejo direto Twitter também e é isso gente chegou a pergunta pelo e-mail vou dar uma abridinha aqui tá chegou? chegou tá dá pra tirar se eu deixar só a tela de dá tem que pegar ali eu acho aqui o contrário agora tá você dá tchau aí a roupa pergunta a primeira pergunta busca de log server log sem elastique search para serviços diversos DNS VPN SQL tá então assim na verdade o elastique search ele vai ser usado como back-end de armazenamento de mensagem ele não é o cara que vai receber em si ele vai ele vai ficar lá e vai ficar só chegou alguma coisa armazena ele vai ser o armazenador do objeto quando você quiser mandar log por exemplo de um de um DNS de uma VPN de um bind de um roteador de um switch no caso do DNS por exemplo quando você usa bind você quer tratar uma query o ideal é você ter um logstash rodando lá dentro daquele servidor você vai ter um padrão de mensagem para aquilo então você vai ler aquela mensagem e vai falar legal o primeiro campo é um IP o segundo campo é uma string entre aspas e aquilo você vai dando nomes então assim posso deixa eu voltar aqui eu vou voltar aqui no servidor é eu vou botar então assim beleza então assim o logstash ele vem com um plugin chamado groc que ele é utilizado para fazer aquelas quebras de mensagem do apache então se eu entrar aqui por exemplo em broc patterns nesse arquivo aqui dentro dele vocês vão ver que ele tem um log format aqui cadê um bind apache log que foi o que eu usei lá que o que ele fala que ele é ele é um apache log mais um qs que é um quoted string que ele vai chamar de campo referer que é de onde veio aquele site e mais um outro que ele vai falar quem quer o agente que é o browser aí eu vou em cima daquele common apache log que ele vai falar que o primeiro campo é ipr host que é um outro campo que ele faz referência lá em cima que ele vai chamar de client ip que é aquele endereço do cliente que a gente viu identidade por aí vai então assim o logstash ele vem com template por isso que eu falei que um é complementar ao outro que você vai virar e falar assim ah legal meu primeiro campo ele é um ip um host então eu posso criar uma terceira referência aqui falando por exemplo dns que o primeiro campo vai ser o primeiro campo por exemplo vai ser um ip ip or host chamar de client ip e o segundo vai ser por exemplo a requisição que eu posso falar que está entre um um ques então na hora que eu falar que toda mensagem recebida pelo bind eu vou aplicar esse filtro ele vai me quebrar a mensagem em duas falando olha o primeiro campo é o ip indexa ele como ip e o segundo é a requisição e você vai conseguir tratar o importante na verdade as mensagens seguirem um padrão no java isso não acontece no jboss então na verdade a gente tem muito problema da mensagem vir às vezes quebrada vir um stack 3 todo junto e vir todo quebrado no caso de vpn se você conseguir por exemplo um open vpn ou a vpn do juniper elas virem com padrão você consegue pegar e tratar e quebrar e fala assim agora só pega e indexa expressão regular ela é meio chata de trabalhar e aí a grande vantagem que eu vi em cima do logstash do groc é que eles já fazem tudo isso pra você então ele cria pelo menos assim como é que se define um username como é que se define um ip como é que se define uma string entre aspas eu não tinha nem ideia de que uma string entre aspas tinha que ser uma expressão regular assim então eles já tem tudo isso bem definido a string de definição de ipv6 por exemplo pelo amor de deus e por aí vai deixa eu ver a próxima pergunta aqui só aí a segunda aqui que eu tô vendo é uma explicação sobre como fazer pra que ele vá buscar os logs e não receber os logs tá na verdade assim eu sempre tenho que fazer ele receber o grey log ele sempre tem que receber os logs tá eu crio os inputs nele né então eu tenho que falar assim ó você vai ter um input aqui numa porta x um input numa porta y e por aí vai é o que difere é o seguinte eu poderia ou usar o logstash pra ele mandar os logs pra alguém que possa receber então eu vou ter um cara local que vai estar lendo as mensagens lá né ou no caso do radio que é o que eu ainda vou ter alguém que vai ter que receber mas alguém que tem uma estrutura menor que tem uma vamos dizer assim um privilégio menor de comunicação então eu separo segmento eles em redes e falo assim ó esse cara existe só que ele ele consegue chegar só naquela porta pra pra avisar pro grey log server que ele existe e aí o grey log server ele vem na fila de mensageria e puxa as mensagens então esse é o fluxo que é definido bom mais alguma é que dê um update aqui não bom pode encerrar pode pode tá pessoal dêem uma olhadinha nos próximos nos próximos eventos que vão ser agendados no site do www.softwarelibre.gov.br barra eventos e agradecemos a presença de todos aqui na sala e das pessoas que nos acompanharam pelo vídeo streaming e também ao Ricardo que nos apresentou a palestra obrigado gente valeu obrigado um bom dia pra todos obrigado 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 Obrigado.